A motivação bíblica para você é Salmo 27,4 Uma coisa eu peço ao Senhor Quando o salmista diz que pede apenas uma coisa Deve ser algo muito, muito, muito importante Se você pudesse pedir apenas uma coisa a Deus O que você pediria? Lembra do gênio mágico? Você tinha três pedidos Mas o salmista diz que pede apenas uma Qual seria esse seu pedido? O do salmista foi habitar na casa do Senhor para sempre Nós precisamos fazer da habitação de Deus Da presença do Pai, da igreja de Jesus O nosso desejo profético de oração Deve ser o lugar em que nós mais ansiamos estar É por isso que o salmista também disse Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Se alegre pela possibilidade de celebrar junto com os irmãos De louvar, de adorar, de ouvir a palavra E de ter uma jornada de fé Junto com pessoas que te amam E que acreditam que com você Podem chegar cada vez mais longe E de ter uma jornada de fé E do salmista E a jornada de fé Loi, ehm! E que você é danhada lo que eu